E aí pessoal, aqui é o canal Floresta das Trevas. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o cancelamento daquele que seria o novo MMO RPG de Senhor dos Anéis da Amazon Game Studios. Antes de começar o vídeo, aproveitem aí, deixem um like e se inscrevam no canal. Tendo dito isso, vamos saber por que isso aconteceu. Então pessoal, em vídeos anteriores, eu já trouxe aqui no canal que haviam problemas com esse jogo, tendo ele o seu lançamento adiado. E além disso, haviam indícios muito ruins na própria Amazon Game Studios, como por exemplo, o cancelamento de jogos como Crucible e Breakaway. Além disso, teve também os adiamentos sucessivos do MMO, que seria o carro-chefe da Amazon para entrar no mercado, o New World. Bem, além de tudo isso, de vários atrasos, de uma aparente falta de coordenação na produção dos jogos, o que se deve provavelmente a uma falta de experiência da empresa com o mercado, apesar do seu tamanho enorme. A Aiyu, empresa chinesa que era parceira da Amazon no desenvolvimento do jogo, foi comprada pela Tencent, o grande conglomerado de jogos chineses que é dono da Riot Games e também dono de parte das ações da Activision Blizzard. Com a compra, a Amazon e a Tencent se desentenderam sobre a produção do jogo, e isso levou a quebra do contrato, e o subsequente cancelamento. Já os executivos da Amazon se demonstraram muito desapontados, dizendo que eles queriam marcar presença no mercado com o nome Senhor dos Anéis. Enfim, a Bloomberg, a chinesa, que trouxe a notícia, não especificou nada sobre quais seriam exatamente as questões contratuais que levaram ao cancelamento, e nem se isso tem a ver com as recentes disputas econômicas entre Estados Unidos e China. De qualquer jeito, pra quem quiser jogar um MMO na Tecna Média, ainda temos o nosso bom e valeu lote, que ainda vai quebrar o galho, pra quem não liga pra gráficos de última geração e essas coisas. Enfim, vamos ficando por aqui. Comentem embaixo e sigam as redes sociais do canal no comentário fixado. Assistam também alguns dos vídeos anteriores. Até o próximo vídeo e até mais!